E agora a gente vai falar, quem adora, né, o Zodíaco, melhores e piores combinações de signos, no amor e no sexo. Ares, essas diárias são românticas. Ah, não é, são. Ariano é o cara que, quando ama, larga tudo, perdidamente apaixonado. Mas bem fiumente. Gosta de viver grandes paixões e não se acamosa com a rotina. Eles adoram serem desejados e buscam relações intensas. Para quem deseja se relacionar com o Ariano, deve se esforçar para manter essa chama do tesão. A verdade é essa. Arianos também são um pouco impulsivos e não economizam palavras diante de uma traição ou alguma atitude que ele não aprova. Nossa, é o barraco. Palavra-chave, lidera o relacionamento, comando, impulsividade. Combina com libra, não combina com câncer. Câncer vai sofrer com o Ariano, hein? Presente ideal para os crushes do signo. Jogos competitivos, olha como é que é. Artigos esportivos, roupas modernas, vermelha, amarela. Os adoro. Todo. Nós temos um temperamento forte, sim. Somos conservadores, sim. Teimosos, sim. E muito materialistas. Porém, também somos zelosos, carinhosos, super estáveis. Por isso, não suportamos pessoas inconstantes. Deus me livre. Os taurinos adoram receber carinhos e serem surpreendidos. Adoro. Gostamos também de relações que nos passam insegurança. Palavra-chave do taurino. Fidelidade, possessividade e ciúme. Ai, muito ciúme. O taurino combina demais com o sopião. Aliás, eu amo. E não combina com Arias, Gêbios e Tomo. Não dá certo. Presente ideal para esses crushes. Tem que ser roupa fina, joia, óculos de solo. Vem com, né? Chocolate do bom. Geminianos são criativos, cuidadosos, ágeis, dispersos. Tem uma personagem complexa. São inconstantes demais. E muito inteligentes. Para agradar esse cara. A maioria é falante, extrovertida. Mas também tem um pouco de reserva neles. Estes, mesmo aparentando-se calvos, estão com a mente sempre alerta. Captando tudo o que está acontecendo. Palavra-chave. Comunicação, dispersão. Muito. E falta de atenção. Oh, oh, oh. Oh, oh. É assim mesmo, tá? Combina muito com o Sagitário. Muito. Não combina com câncer. Virgem e peixes. Sinto muito. Presente legal. Tudo que estimula a criatividade. Jogos, livros. Eu adoro. Nossa, câncer. São ligados à família e ao passado. Protetores, simpáticos, receptivos. Quando amam, carinhosos, leais. Buscam sempre tranquilidade. Na hora de conquistar um cânceriano, é importante que você transmita segurança emocional. Para que ele se abra para você, né? E se deixe conquistar. Palavra-chave. Doação, dedicação e dependência. Combina com Capricórnio. Perfeito. Não combina de jeito nenhum com o leão. Não, não, não. Não aguenta. Presente ideal para esse signo. Objetos ligados ao passado. Álbum, né? Álbum de fotografias. Qualquer coisa que traga em mãos. Uma toalha que foi da bisavó. Vão amar. Leão. Pessoas que são extrovertidas, carismáticas, orgulhosas. Super criativas. Passionais, seguras e otimistas. Ótimos líderes. Eles adoram o relacionamento. Recebem elogiados. Você tá lindo. Você é a melhor pessoa. O dia inteiro. Eu fui casada com o leão. É assim mesmo, tá? Embora não admitam competições. Eles se acham. Só. Eles adoram se sentirem exclusivos e especiais. Sempre tem que elogiar. Palavra-chave. Egocêntrico. Charmoso. E se destaca. Combina com aquário. Muito. Não combina com virgem, touro e capricórnio. Presente ideal. Acessórios sofisticados. Roupas de grife. Tudo que tem a beleza. Eles exigem essa coisa da beleza. Virgem. Pessoas do síndrome de virgem são super observadoras, pacientes, precisas. Prezam pela responsabilidade e esforço e são bem perfeccionistas. E os relacionamentos são um pouco inseguras para se entregarem totalmente. E não admitem irresponsabilidade. Elas não são fáceis de se conquistar. E por serem muito práticas, não se entregam com muita facilidade. Por isso, paciência. Palavra-chave. Cobrança. Crítica. E julgamento. Palavras, né? Combina com peixe. Eu gosto. Não combina com libra e leão. Presente ideal. Gostam de algo útil. Que torne a vida mais prática. Alguma coisa que traga utilidade. Não vai me dar uma coisa... Ah, quadros. Não é isso, hein? Eles querem coisas úteis. Libra. São meios. Sociáveis. Encantadores. Educados. Pacíficos. E gostam de agradar. E os relacionamentos ao brônio são bem tensos. E se entregam de corpo e alma. Eles são conquistados facilmente. Mas prezam pela sua privacidade. Por isso, odeio o excesso de ciúme. Pelo fato de se vestirem muito bem. Apreciam pessoas elegantes. Palavras chave. Pegajosos. Indecisos. E carentes. Combina com áreas. Não combina com escorpião. Ah, vai dar crenta. Presente ideal. Tudo que embelece. Sem chamar a atenção. Adereços. Ouro, né? Joia. Semijóia. Roupas clássicas. É isso. Escorpião. Pessoas do segredo escorpião são movidas pelo desejo. São misteriosas. Discretas. Observadoras. E ao mesmo tempo, criativas, emotivas e líderes. Não adianta. Por serem apaixonados, se entregam demais a uma reação amorosa. Sempre vão buscar alguém que possa demonstrar essa emoção para eles. Para conquistar isso, um escorpiano invista na sensualidade. Sem parecer superficial, pois eles odeiam futilidade. Palavra-chave. Sensualidade, ciúme e possessividade. Combina com touro, amor. Não combina com leão e ares. Ah, vai dar B.O. Presente legal. Alguma coisa que aguça a inteligência dessa gente. Jogos. Livros de investigação. Mistério. Eles são os maiores investigadores do Zodíaco. Sagitário. Costumam ser otimistas, simpáticas, versáteis e têm a mente aberta. Eles gostam de viver sempre novas experiências, atingir metas novas e ultrapassar seus limites. Quando têm interesse por alguém, são sinceros. E tomam iniciativa, sim. Prezem pela liberdade e do amor, acima de tudo. Por isso, odeiam cobranças. Eles adoram gente dinâmica e inteligente. Palavras-chave. Praticidade, liberdade e simpatia. Combina com quem? Quem? Gêmeos. Não combina com câncer e peixes. Presente ideal para esse crush. Viagem. Artigos esportivos. Ou caquete de tênis. Nossa senhora. Capricórnios são calmos, seguros, estáveis, responsáveis e cautelosos. São muito pacientes e disciplinados. Por isso, na maioria das vezes, conseguem e querem chegar. Em relacionamento, apesar de serem muito reservadas, quando se apaixonam, levam o namoro muito a sério. Muito. Palavras-chave. Analítico, quer muita atenção e possessivo. Combina com câncer, gosto. Não combina com leão, sagitário e aries. Presente ideal, tudo que enfatiza sua maturidade e experiência. Objetos práticos. Algo que possa usar no trabalho. É verdadeiro, né? Aquário. Os aquarianos são intelectuais, independentes, leais e humanitários. Primo pela liberdade e olham sempre para o futuro. Costumam ser muito estabanados e contraditórios. Podendo ser tímidos ou extravagantes. Pessoas de aquário costumam se atrair por pessoas inteligentes, de ideias originais. Não muito emotivas, pois eles tentam camuflar esse sentimento de emoção. Palavras-chave, independente, ciumento, fiel, racional e muito frio. Combina com leão. Não combina com capricórnio e peixes. Presente legal, tudo ligado à eletrônica. E livros com temas políticos. Chegamos ao pisciano. Eles precisam ser aceitos e sentem-se facilmente abandonados. Eles odeiam ser tratados de maneira rude, sabe? Ou sentir que foram esquecidos. Mas na hora da sedução, são hipersensuais e sabem como está. O amor de um pisciano é um verdadeiro e vem aqui, do fundo da alma. Sua emoção é a mais aflorada dos 12 signos do dia. Ele sabe mesmo como se doar para as outras pessoas. Sendo generosos nos relacionamentos. Tão generosos que até esquecem pelos. Palavras-chave, carente, falta de personalidade e dependência emocional. Combina com touro, câncer e capricórnio. Não combina com aquário e gêmeos. Presente ideal, tudo que estimule as suas emoções. Que o faça sonhar. Já sabe o que dá de presente, né? Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no nosso canal do Universo. Beijo!